A Criança é um humor puro, é uma pena que aos poucos a gente vai cortando isso um pouco delas. Elas são muito bem humoradas, as tiradas delas são muito inteligentes, a gente ri muito com as crianças. Para criança eu acho que é puro humor, e eu percebi isso e acabei, eu acho que as pessoas me perguntam por que deu certo, e eu acho que uma resposta para isso é porque eu sempre prestei muita atenção nelas, prestei muita atenção no meu filho, sempre procurei com esse humor ensinar alguma coisa, a piada que eu colocava tinha uma preocupação na forma de escrever, de falar com eles, de mostrar uma lógica, porque a piada tem uma lógica. Se riu é porque você seguiu uma lógica. Começou aqui, teve um começo, meio e um final, que significou alguma coisa. Aí fez rir. Então sempre procurei essa questão de passar algo que ensinasse alguma coisa, que fizesse rir. Então acho que por isso esse filtro que eu tinha ajudava. As coisas que eu criava aqui também, muitas piadas eu também criava também, então eu colocava lá, mas sempre com essa intenção. Tinha sempre essa intenção de passar alguma coisa a mais. Então acho que por isso o sucesso, o humor ajuda a ensinar também. É diferente porque para a criança exige mais responsabilidade. Não é que para o adulto você não tenha essa responsabilidade. Acho que existe muito humor sem critério por aí. Porém, para o adulto é mais fácil, a preocupação é um pouco menor. A criança não tem que ter essa preocupação, a responsabilidade que você tem. Brincando com o filme do Homem-Aranha, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então acho que essa entrada que eu tenho com a criança me dá muito mais responsabilidade. Você passa a pensar um pouquinho diferente no que você está fazendo ali. Você tem que olhar, escrever, parar, pensar, ver se é aquilo mesmo. Então acho que é isso, é a responsabilidade. Geralmente a partir dos 6 anos, eu vejo as crianças dando risada às vezes com 4, com 5, mas eu acho que a questão às vezes para a piada, pelo menos com o que eu faço em relação ao livro de piada. Sim, sim. Estou falando aí basicamente de um público de 6 anos que já tem uma certa bagagem. Então, vamos dizer, vai dos 6 aos 10, 11 anos que pega isso. Logicamente eu tenho outros tipos de livros, principalmente esses de caixinhas, que são coisas voltadas para crianças às vezes de 3, 4, 5 anos. É um pouquinho diferente, mas eu tenho que ler outras piadas. Eu acho que a bagagem necessária já começa a se formar lá pelo 6, né? Ela já tem um repertório um pouquinho mais de palavras, ela já começa a entender um pouquinho melhorando o sentido das palavras, né? Porque ela sabe que a palavra que significa isso também significa isso. E ela percebe a brincadeira. Quando ela saca isso é muito interessante, né? É igual do sentido. Então é por aí vai. E aí